Como por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação entrou. Deus em seu amor mandou alguém morrer em meu lugar. Este alguém é Cristo, Cristo Jesus. Cristo estende a mão a todo aquele que quiser, entregar-lhe tudo e aceitá-lo pela fé. Uma vida nova eu sei que existe ao teu e ao meu dispor. É preciso apenas, é preciso apenas crer. Amém. 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 Amém.